Oi, oi gente linda, tudo bom com vocês? Tudo bem? Graças a Deus! E hoje eu vim fazer o que? O vídeo mais esperado que tem, pra mim, pra mim, pra mim é o vídeo mais esperado que tem, tem. Da luz. Tipo assim, a gente tá na casa nova, tipo, uuuh! E aí, gente, tá muito lindo, tá muito lindo, tá muito lindo! E esse aqui é o banheiro. O banheiro aqui. E aí, que é a sala. Tô abrindo. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso novo estúdio. Ai, esse lugar é muito lindo, gente, eu amo esse lugar aqui. Peraí que eu já tô acendendo todas as luzes já pro cima, hein, tô com essa casa. Ai, que saudade desse lugar. Bom, gente, peraí, que tem mais mil pra acender. Eu acho que é aqui. Ai, gente, vou mostrar pra vocês, primeiramente, o estúdio. Esse vai ser o nosso novo estúdio. Lindo, 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 lindo. Então, assim, esse vai ser o nosso novo estúdio. E eu vou decorar tudo isso aqui. E eu vou ficar, ó, outro nível, outra cara. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto. Meu quarto é esse aqui. Olha só. Peraí. Esse aqui, ó. É o meu quarto. E aqui tem o closet do quarto. Tantã. Tantã. E esse espelho aqui, provavelmente, eu irei arrancar ele. Porque ele tá muito gastadinho, ó, tá vendo? Então, esse aqui vai ser o meu quarto. E eu vou pintar tudo aqui ainda. Nossa, você vai deixar o quarto. Esse aqui é o meu banheiro. E... Ó. Esse aqui é o meu banheiro. Aí, vindo pra cá, é o quarto dos meus pais. Que é o médio, né? Médio. É, aqui é o quarto deles. Peraí, tem que ter se delícia. Aí, ó. É, aqui é o quarto deles. E esse aqui é o banheiro deles. Que eu quero gravar muito, muito, muito vlogs aqui. Esse aqui é o banheiro. Tantã, tantã. E aqui. Gente do céu. Eu quero gravar muito vídeo, muito vídeo nessa casa. Porque, no caso, é o meu xodó. Meu xodó. Mas é isso, gente. Então, bora acompanhar aqui. Eu e minha mãe vamos lavar essa casa de cima e baixo agora. Lava tudo. E já são... 5h28. Então, vem acompanhar aqui a gente. 5h28. 5h28. 2h28. 3h28. 5h30. Se inscreva no canal 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 E eu tô arrumando minha bolsa já pra ir pro serviço amanhã Mas é isso gente Por enquanto é só, então até amanhã E hoje já é quinta-feira E agora que a cozinha Para que a cozinha é quinta-feira Para que eu não vou te terminar o vídeo Não para Não para de jogar com a minha cara Tá aí Bom gente, é isso então Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo